Oi, meu nome é Isabelle, sou professora de Física e esse é o Galiliano. Sabe agora para pensar se é possível medir o tempo ou pelo menos ter a noção de quanto tempo se passou sem usar algum relógio? Então, para a gente responder esse tipo de pergunta, primeiro a gente tem que entender o que significa medir o tempo ou pelo menos o que significa medir alguma coisa e por que é que a gente está interessado em medir coisas. Então, é aí que está. A Física é a ciência que estuda a natureza, que estuda os seus fenômenos. E para estudar a natureza, a gente observa suas características e dá nome a elas. O comprimento, por exemplo, é uma característica. Então, a distância entre dois pontos é o que eu chamo de comprimento. Para a gente conseguir fazer uma discussão melhor, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um mundo em que as pessoas não usam números. Então, nesse mundo em que as pessoas não usam números, eu estou viajando, estou em uma cidade, quero conhecer o shopping dessa cidade. Então, no hotel que eu estou hospedada, eu vou conversar com a pessoa da recepção, pergunto para ela onde fica o shopping e ela me indica a direção e fala para mim não se preocupar porque é ali perto, o shopping. Então, eu vou caminhando na direção que essa pessoa me indicou. Caminho, caminho mais um pouco, caminho mais um pouco, caminho mais um pouco e nada de chegar no shopping. Então, eu resolvo perguntar para alguém que está passando na rua se eu estou mesmo na direção do shopping, porque eu não enxergo, né? E aí, eu pergunto para essa pessoa e ela me diz que sim, eu estou na direção certa, só que o shopping ainda está longe. Bom, eu continuo, né? Eu agradeço ela e continuo caminhando porque eu já andei bastante e vou chegar nesse shopping. Então, eu ando, ando e chego no shopping. Bom, nesse mesmo dia, né? Eu já fui no shopping, já voltei para o hotel, estou descansando, né? Assistindo TV, estou embrulhada na coberta porque eu estou sentindo frio. Assistindo TV, está passando a previsão do tempo e o meteorologista disse que na cidade está a equipe. Bom, parece que nada faz muito sentido nessa cidade. Por quê? Porque nós estamos falando de qualidades. Qualidades, elas não são precisas. Qualidades, elas dependem de quem está falando. Então, o que é quente para mim, pode ser frio para você ou pelo menos não tão quente. E o que é longe para mim, que moro no interior, pode ser super perto para você que mora numa metrópole e tudo é difícil de chegar. Então, é por isso que a gente usa números. Porque os números me dão ideias mais precisas. E esses números, valores numéricos, que eu uso para representar características físicas, é o que eu chamo de medida ou medição. Então, se eu falo que um lápis tem 10 centímetros, eu estou falando que a característica física desse lápis relacionada ao comprimento é de 10 centímetros. Além disso, na medição, outra coisa que é muito importante é o que a gente chama de unidade de medida. E para entender a importância da unidade de medida, vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar, então, que agora eu estou na padaria e eu chego para a pessoa que está atendendo e falo, por favor, me dê dois. Então, naturalmente, a pessoa que está na recepção ali, vai me perguntar, dois o que? Esse o que é a minha unidade de medida. Então, eu simplesmente falar a quantidade não tem sentido nenhum, não traz uma informação clara. Eu preciso dizer o que é que eu estou medindo. No caso da padaria, eu quero dois pães. Eu não quero dois pedaços de bolo, nem dois copos de suco. Eu quero dois pães. Então, essa é a importância da unidade de medida. Ela me diz o que é que eu estou medindo. Então, quando vocês forem resolver problemas de física, por favor, coloquem a unidade de medida. Então, se você está lá calculando velocidade que dá 10, não coloca lá 10. 10 o quê? 10 metros por segundo. Então, a unidade de medida me dá a informação do que é que eu estou medindo e também me dá a informação do parâmetro que eu estou usando. E aí que vem a resposta da nossa pergunta. Que sim, eu posso usar outras coisas para medir o tempo. Eu posso usar o que eu quiser para medir o que eu quiser. Se eu quiser usar um sapato para medir comprimentos, eu posso. Eu posso pegar um sapato meu e medir a minha altura. O que vai mudar? Ao invés de eu ter 1,62 metros, eu vou ter, sei lá, 7 sapatos de altura. Então, o que vai me mudar, nesse caso, vai ser o meu parâmetro, a minha unidade de medida. No caso do tempo, eu posso usar, por exemplo, fenômenos naturais para medir o tempo. Eu só tenho que ter cuidado na hora de escolher esses fenômenos. Eu não posso, por exemplo, escolher um trovão, porque o trovão, ele não se repete de uma forma cíclica. Então, eu não consigo ter noção do tempo. Não consigo associar com coisas do meu dia a dia, né? Para ter essa noção de tempo. No caso, uma coisa legal de usar é o sol, né? A posição do sol no céu. Então, se o meu sol está... O meu sol. Se o sol, ele está lá no meio do céu, eu tenho uma noção de que o meu dia está na metade. Não só o sol, mas a lua também serve, né? Nesse sentido. Então, ele me dá uma noção ali de horas. E essa ideia de usar as posições, o sol, né? Não é uma ideia nova. As pessoas antigamente já usavam isso, né? Tanto que a gente tem o relógio de sol. Então, a posição que o sol fazia sombra no relógio me indicava a hora do dia, né? Então, eu tenho uma noção de horas usando isso. Também posso usar a lua. E se eu quiser ter uma noção de dias, né? Eu posso usar, por exemplo, as estações do ano. Então, lugares em que as estações do ano são bem definidas, eu consigo, então, ter noção... Noções maiores de tempo relacionadas a dias. Se eu quiser ter noções mais precisas, ou seja, noções menores de tempo, posso usar, por exemplo, os meus batimentos cardíacos. Então, pelos meus batimentos cardíacos, eu posso ter ali uma noção de tempo próxima de minutos e segundos. Outra coisa também que eu posso usar, outro fenômeno natural, se eu tiver um laboratório, né? Se eu tiver dinheiro e tal, pra conseguir controlar um átomo, eu posso usar as vibrações atômicas pra medir o tempo. Eu vou ter aí uma noção ainda mais precisa de tempo, né? Vão ser tempos ainda menores que eu vou conseguir medir ali. Então, eu posso usar, sim, fenômenos naturais. Eu posso usar, sim, outras coisas pra medir o tempo. E não só o tempo. Eu posso medir qualquer coisa que eu quiser usando formas alternativas, vamos dizer assim, de medidas. Por que que a gente não, os cientistas não usam essas formas alternativas? A gente tem uma linguagem padronizada, né? Unidade de medidas padronizadas. Que é o que a gente chama de sistema internacional de unidades. Então, o comprimento, a gente geralmente, né, fala em metros. A massa, geralmente, em quilogramas. O tempo, geralmente, em segundos. Porque, assim, um cientista aqui do Brasil consegue reproduzir uma tecnologia, ou uma pesquisa, ou uma ideia, uma teoria, de um cientista de, sei lá, da Rússia, da Alemanha, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo que fala outra língua, que tem outra cultura, que tem outras perspectivas. Então, isso traz uma linguagem, né? Uma linguagem universal dos cientistas. Mas, o mais importante disso, né, eu quero que vocês entendam que, se vocês não tiverem uma trena, uma régua, uma balança digital, um relógio, né, vocês podem usar outras coisas, outras formas alternativas de medida, de tempo, de massa, de comprimento, pra situação que vocês precisam, se vocês fizerem as adaptações certas. Então, se vocês usarem a unidade de medida certa, né, e usarem os valores numéricos, vocês conseguem fazer essas medidas, vocês não precisam ficar presos a isso. Se vocês entendem o que significa medir alguma coisa, o que significa unidade de medida, vocês conseguem usar formas alternativas de medida, como fenômenos naturais. Então, é isso. É o que eu queria trazer pra vocês esse vídeo. Se vocês gostam de física, são simpatizantes ou estudantes de física, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sempre, né, sempre que puder, eu vou estar trazendo vídeos sobre esses temas aqui. E, se você gostou desse vídeo em específico, dê like pra me ajudar. E muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais.